Pessoal, jogo difícil, em casa marcou um gol cedo, que faltou para ter uma tranquilidade maior na partida, para ter uma vitória mais sossegada, vamos dizer assim. Pô amigo, depois de uma vitória dessa, primeiro lugar, a gente vai trabalhar com relação a que o time possa evoluir de um jogo para o outro, mas a gente agora quer comemorar o fato de a gente ter classificado para o quadrangular final em primeiro lugar, não tem nada ganho ainda, nós sabemos que nós precisamos evoluir, crescer, não fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o time foi bem e nós vamos continuar nessa batida aí em busca do acesso. E aí comemorar tem tempo agora também, acertar alguns ajustes, não pode escolher adversário, o momento da definição chegou, né Marcelo? É, não, ninguém escolhe adversário não, a gente vai trabalhar no sentido de atualizar o time com relação à situação da competição, vamos ficar de camarote aí assistindo as semifinais e vamos com tudo para cima dos adversários na fase final do quadrangular, para a gente conseguir os dois últimos objetivos, né? O primeiro de conseguir o acesso e buscar o título também como consequência. O primeiro do quadrangoo tem Canadian coldrangular, né? O primeiro de conseguir os doismos observar cada vez, única coisa que nunca foi,